A última pergunta é muito boa para o nosso contexto em Portugal. E é o seguinte, eu gostaria que vocês dois falassem sobre isso. Ser confessional é divisivo? Por quê? Sim. Porque essa é uma das características. Ser confessional é guarda de museu, nenhuma confissão, só a Bíblia, as seitas adoram esse tipo de frase, as seitas, as heresias que saem do nosso meio, elas escutem isso, nenhuma confissão, só a Bíblia. Dois pontos até para o Tiago poder falar também. Primeiro, o meu entendimento da confissão é que elas são boas de sinalização. Uma ideia que vem de calvarte é bem interessante. Você está no navio, você está em alto mar, você não conhece os recifes, os bancos de areia, os riscos que estão abaixo da linha d'água, mas as boas de sinalização impedem que o barco naufrague. Se uma igreja, um pastor, um seminário não tem essas boas de sinalização, beleza, então vai ser tudo permitido. Então, hoje, não me parece que ainda é um problema em Portugal, mas aqui no Brasil nós temos o fã de média igreja, onde cabe tudo ali dentro. Nós temos seminários que são culturais, então o aluno é exposto desde uma teologia fundamentalista, passando pelo calvinismo, pelo arminianismo, pelo pentecostalismo, até pelo liberalismo no mesmo cenário. O que isso faz a crescita do aluno? O aluno já vem de um contexto eclesiástico superficial, minimalista, que é exposto a esse tipo de ensino plural, ganha quem tem a melhor narrativa, como se diz hoje, ou ganha o profissional mais carismático. E aí o aluno taufraga na fé ou apostada da fé. Então, o cenário confessional, com a igreja confessional, ele tem suas boas de sinalização. A confissão nunca é uma marra, mas é uma ajuda importantíssima para guiar a nossa leitura bíblica, para guiar a nossa pregação, a nossa leitura do mundo, etc. E uma boa confissão de fé não é divisível. Uma boa confissão de fé, ela tem um núcleo que é comum a outras confissões de fé. Basta comparar a confissão de Augsburgo com a confissão belga, com a confissão de Westminster, com a confissão de Batista de 1689, com a confissão de Savoy, com a confissão de New Hampshire. Você vai comparando, só para ficar em algumas, você compare essas confissões, Há distinções, principalmente da religiologia, da relação com as autoridades civis, mas o núcleo pesado dessas confissões, Deus, revelação, escritura, Cristo, graça, salvação, pecado, Espírito Santo, há uma unidade impressionante entre essas confissões. E aí tem um terceiro ponto aqui, para encerrar minha fala. Curioso, que nós vemos uma época chamada pós-denominacional. As grandes denominações estão em crise, em colapso, e hoje é difícil dizer, olha, o Batista quer em tal coisa, o Présimo quer em tal coisa, o Anglicano quer em tal coisa, porque hoje é tudo difuso. As chaves não são mais centradas na alienação, as chaves são centradas em temas. E quando a gente lida nesse nível de confissão de fé, estimula e valoriza a confissão de fé, a gente descobre um ponto interessante. A confissão alarga a nossa comunhão. Então, eu tenho amigos meus que são presbiterianos, eu tenho amigos que são de igrejas independentes, novinhas, mas que são confeccionais, e tem valorizado as grandes confissões históricas, a declaração de fé da coalizão pelo Evangelho, do gospel e da polícia. Então, é interessante que, na verdade, uma boa condição de fé, se de um lado ela marca o território daquela denominação, daquela igreja, do pequeno seminário, do outro lado, bem usada, ela abre um leque impressionante de boas relações feitas às claras. Quer dizer, nós podemos ter comunhão se estamos firmes na mesma confissão, na mesma tradição, e não há nenhuma diferença entre a gente e aquilo que é absolutamente central em negociar a fé. Isso abre portas para nós trocarmos pregadores entre nossas igrejas, abre portas para a nossa cooperação, nós montarmos projetos juntos, abre portas para a gente montar missionários para o estrangeiro, para o pregador do Evangelho, em Paris, onde o Evangelho, mas a fé que está no chão ainda. Então, eu lamento para quem não é confissional. Aquele que não é confissional não sabe a beleza de estar nesse porto seguro, que é adotar como guia de fé um resumo fiel daquilo que é essencial na Sagrada Escritura. Gostei essa frase, guarda aí. A confissão alarga a comunhão. Gostei muito dessa posição. Tiago, em primeiro lugar, deixe-me só clarificar que ser confissional não significa ser reformado. Ser confissional significa que nós afirmamos o que acreditamos. Porquê que isto é importante? Porque, em primeiro lugar, acredito que é até uma questão de honestidade. Todos têm uma confissão. Uns são mais honestos de a tornar claro e outros escondem-no. E é por isso que vem daí de que a confissão alarga o diálogo e alarga a comunhão. Porquê? Porque sabemos exatamente o que acreditamos. Ser confissional não é negar as outras tradições. É, por outro lado, afirmar que existe verdade absoluta e que existe verdade objetiva. Que a Escritura não é de particular interpretação. Que a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo e ela é infalível e inerrante. E por isso nós não acreditamos que da mesma Escritura tiramos duas verdades opostas. E, portanto, o facto de eu afirmar, acredito que as Sagradas Escrituras afirmam, há, eu não nego necessariamente a outra confissão ou o outro irmão. Simplesmente pelo facto de eu não estou a dizer que o outro irmão não é cristão. Agora, eu estou a dizer que eu valorizo mais a verdade do que eu valorizo, ou deixem-me colocar desta palavra, que não existe unidade sem existir verdade. E, portanto, quando nós temos uma confissão, levamos de forma séria o que as Escrituras são. E cada vez que nós diluímos isso, aquilo que nós estamos a fazer, mesmo para os membros da nossa Igreja, é dizer que as Escrituras e que a verdade contida nela, afinal, não é assim tão importante. Pode ser relativizada. Por exemplo, o pregador, o teólogo, ensina a verdade. A responsabilidade do pregador não é chegar ao púlpito e dar-nos uma imagem ou uma visão sobre o que é que os vários teólogos pensam sobre o texto de Bíblia. Ele prega o que a Escritura diz. E, por outro lado, é por isso que a confissão é tão importante. Porque ela, por um lado, é na realidade uma marca de honestidade, porque todos têm uma confissão. E, por outro lado, porque leva as Escrituras a sério. E porque acredita que a verdade, num mundo relativista, ela continua a ser objetiva. Porque Deus existe, porque o Senhor Jesus Cristo existe, tornou-se homem, morreu e ressuscitou no corpo. E isto é uma verdade absoluta que nós não negociamos. E, portanto, é levar a sério a gente. A palavra do Chá é muito boa. E eu entendo que fala muita coisa, mas essa parte, afinal, é importante. Porque hoje as pessoas acham que a fé é a Crição é uma questão de ideias. Então, ela pode selecionar ideias, se houver o prazer. Aquelas ideias que ela acha que são desconfortáveis, não são suficientemente relevantes, ela pode descartar. A gente vê isso em Porinto, na Igreja de Porinto, Ressurreição. Alguns dentro da Igreja, ok, mas a fé cristã não é ideia, é fato, como ele falou. E se a fé cristã são fatos, isto é, Deus age na história, ele cria esse fato, ele dá a interpretação desse fato, a gente responde confessando a fé. Bom, esse é o nosso Martin Brutzer Brasil, Martin Brutzer em Portugal, Excelência do Ministério, Sã Doutrina, Piedade, Confessionalidade. Olhem por nós, continuem apoiando os nossos ministérios, nos vários países do Seminário Martin Brutzer. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Amém.